A gente está aqui na Superintendência Regional de Polícia Civil para falar a respeito de um acusado de cometer diversos furtos na cidade de Breves, que foi preso aí pelo grupamento tático operacional da polícia. Aqui ao meu lado eu já estou com o Cabo Gama, que vai nos dar mais informações a respeito. Cabo, fale pra gente como aconteceu a prisão desse acusado aí que estava cometendo furtos aí na cidade. É, estávamos em ronda aí pela cidade, né, já tínhamos informação do elemento que, quanto mais na prática de furtos em residência, motocicletas, né, e ali na área da Ibel nós conseguimos avistar o Vitor, né, mais conhecido como Vitinho, e contra ele já tinha várias acusações de furto em residência, e nesses furtos já tinha filmagem, né, ele praticando os furtos, tanto em várias residências, quanto em motocicletas, como pode ser visto nas redes sociais, o pessoal divulgando. E ao ser indagado, ele começou a falar como ele executava e levar onde estava a maior parte do roubo que ele fez, né, e conseguimos recuperar uma parte, né, que foram dois notebooks, e juntamente com o acusado, nós apresentamos ele aqui na Sudepal. Estamos através do tático, né, CPR-12, no batalhão, centro Cardoso, está no comando, e conseguimos apresentar agora aqui o acusado na Sudepal para as providências que o caso requer. E, Cabo, como vocês chegaram até o acusado? Cabo, já conhecido o nosso, né, constantemente faz esse esforço na cidade aí, e na área da Ibel, a gente estava fazendo ronda ali naquela localidade lá, e ele avistou a viatura, começou a tentar disfarçar, mudar de direção, né, apresentou aqueles, né, jeito do elemento quando está em prática suspeita, né, e como a gente conhece ele, fez abordagem, e de imediato ele começou a confirmar o que pesava contra ele, essas acusações de furto na cidade. Somente ele cometeu esses furtos, ou existem aí outros compassos, vocês já conseguiram identificar? Não, ele age só, né, realmente age só, como podemos ver nas filmagens aí, nas redes sociais, ele sempre agindo só. O acusado foi apresentado aqui, e também a vítima, né, já se encontra aqui na delegacia? Sim, sim, foi apresentado o acusado, tem outras vítimas dele, né, e acho que através da prisão dele pode recuperar um bom material que foi roubado, né, dessas vítimas aí, podendo ajudar mais vítimas dele, né, a recuperar esse material. Se você foi vítima dele, você pode estar entrando em contato com qual número, Cabo? Positivo, a gente trabalha assim, né, já com a parceria da sociedade, né, que está muito lesado aí pelos infratores, e pode ligar o 90, 24 horas no quartel aí, o 90 tem lá a maçã central, que de imediato ele repassa para a gente que está na viatura trabalhando 24 horas, e já a gente agradece pelas informações, e estamos nas ruas 24 horas aí. Tá certo, Cabo, obrigado aí pelos seus esclarecimentos, tá aí mais um acusado aí de cometer furtos aqui na Cidade de Breves, foi capturado aí pelo grupamento tático operacional, o suspeito já foi encaminhado aqui para a Superintendência Regional de Polícia Civil, onde será ouvido aí pelos delegados plantonistas e ficará à disposição da Justiça. A Cidade de Breves,